Um ciclista foi atropelado por uma carreta na tarde de ontem na capital. O acidente aconteceu na BR-364 Perinturbano, próximo à estrada do japonês. O senhor de idade estava atravessando a via quando aconteceu o acidente. Populares contam que o homem foi arrastado por mais de 50 metros. Possivelmente o motorista da carreta não viu o ciclista. A PRF foi chamada para registro de ocorrência. O condutor da carreta foi submetido ao teste do etilômetro, porém deu negativo. A perícia e o rabecão foram ao local. O corpo foi levado para o IML de Porto Velho. Tarsísio trabalhava como pedreiro e estava voltando para casa.